Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica diária. Espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja colocando em prática. E lembre-se de deixar a sua curtida, o seu comentário, se você gostou, se você gostar. Assina o nosso canal para que você possa estar desfrutando de conteúdos diários de qualidade. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. Veja bem, entenda. As suas ações hoje produzem memórias que irão orientar as suas ações no futuro. Qualifique sempre suas ações para que sua colheita seja sempre farta e saudável para você mesmo. Então gente, esse tema realmente eu insisto bastante nele para que a gente possa, a partir daí, educar o nosso cérebro. Hoje a ciência está mostrando que nós podemos treinar a mente, ou seja, treinar os estímulos mentais para educar o nosso cérebro no caminho que a gente considere que é o melhor caminho para a gente. Como é que a gente educa o cérebro? A gente educa o cérebro treinando. A gente educa o cérebro repetindo um determinado padrão. A gente educa o cérebro se autoconvencendo de algo que a gente está fazendo que realmente é bom para a gente. Então na medida que a gente pratica algo que traz benefícios para a gente e para as demais pessoas e a gente repete isso, à medida que a gente vai repetindo, a gente vai criando os caminhos no cérebro, chamado de redes neurais, que são as sequências de neurônios, de células nervosas, que disparam e armazenam aquela memória. Isso faz com que você leve essa informação para o seu corpo e o seu corpo associa essa memória a sentimentos, a emoções, que são pequenas proteínas que vão pela corrente sanguínea e que criam esse registro também. Então a gente vai condicionando também o nosso corpo a partir dessas memórias. Então daí que é possível você estar não só se desapegando de memórias que não te interessam mais, como você tem o potencial de estar estruturando novas memórias. E nada melhor do que estruturar novas memórias, do que novas ações, do que novas atitudes, do que novas experiências que estão exatamente possibilitando que a gente amplie a nossa percepção, a nossa capacidade de fazer escolhas cada vez melhores. Então a partir desse treinamento da mente a gente pode estar criando caminhos onde o cérebro vai se adaptando a uma nova realidade, uma nova realidade que nos coloca na condição de um ser humano empoderado, no sentido de reconhecer as nossas potencialidades, o que a gente tem de bom. Também entender que as nossas sombras, os nossos obstáculos, os nossos desafios nos oferecem oportunidades evolutivas e que a gente, nas nossas ações diárias, a gente pode estar se autolapidando para ser a melhor versão de nós mesmos. Então perceba se você está fazendo isso de forma que você possa ter colheitas cada vez mais fartas e saudáveis. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, assina o nosso canal para que você receba diariamente conteúdos de qualidade como esse. E se você é uma pessoa que está em busca do salto quântico na mente, do aprimoramento pessoal, no início de 2017 eu estarei abrindo a minha sétima turma do curso de um salto quântico na mente. Quem sabe você queira estar conosco participando dessa jornada de desenvolvimento, de autocura, de autotransformação. Um grande abraço e aguardo você na próxima sacada amanhã. Tchau, tchau.